Fala meu povo, mais um projeto gigantesco, tá? Essa aqui é um estante 100% peroba rosa, nosso cliente aí de São Paulo, capital. Apesar da gente estar localizado em Ribeirão Preto, São Paulo, muitas pessoas de outros estados preferem fazer o serviço conosco aqui justamente pela qualidade do nosso trabalho, tá? Você pode ver aí que essa aqui vai ser um estante gigantesca, tá? Um projeto bem grande aí de um cliente nosso de São Paulo. Vai ser essa estrutura mais essa aqui na lateral, tá bom? Então a gente tem vários outros projetos aqui em andamento também, ó. A gente tem um armário de farmácia aqui em Peroba Rosa já em estágio final aí, tá? Em breve a gente vai mostrar aí todos os produtos que a gente tem em produção, tá? A gente tem batente com porta aí. E se você quer ver o nosso estoque presencial, vem fazer uma visita pra gente, Avenida Dr. Francisco Junqueira, 2291, Cidade Ribeirão Preto. Todos os links na descrição desse vídeo. Quem precisar falar diretamente comigo, só adicionar meu WhatsApp aí, 16981142823, tá? Lá na loja a gente tem bastante mesa. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, mesa redonda, aparador, cristalela e muito mais, beleza? Então é isso aí. Só mostrando aí o projeto agora em andamento. E assim que for finalizado essa estante bonitona aqui, a gente vai mostrar o resultado final e você vai ficar de boca aberta. Muito obrigado a todos e até a próxima.